Vem aí, Gabi X. Gabi Miss Salto. Salto, eu conheço o Salto há tantos anos, desde que era Salto de Itu, aí mudaram, né? Mudou, agora é só Salto. Quando eu conheci Salto, era Salto de Itu. Aí eles acharam, por que Itu? Aqui é Salto, é Salto. E, tá aí, Salto é uma coisa e Tu é outra, não é? Sim, agora é assim mesmo. Mas eu fui muito tempo, muitas vezes, fazer show em Salto. O que você canta? Hoje eu vou cantar Natural Woman, da Neta Franklin. Hã? Tudo isso? É. Música maestra! Música maestra! Música maestra! Música maestra! O que é perdido e perdido e perdido Você veio ao lado de mim Eu não sabia o que aconteceu comigo O que seus filhos ajudaram me nomear Agora eu não me lembro de me E se eu te fazer feliz, eu não preciso fazer mais Você fez me sentir Você fez me sentir Você fez me sentir Você fez me sentir Como uma mulher Como uma mulher Oh, baby, você quer me sentir Você fez me sentir Você fez me sentir Como uma mulher E eu só quero ser Você fez me sentir 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 Como uma mulher Como uma mulher Você fez me sentir Você fez me sentir Você fez me sentir Como uma mulher Como uma mulher Você fez me sentir Você fez me sentir, você fez me sentir Como uma mulher natural Você fez me sentir, você fez me sentir Você fez me sentir como uma mulher natural Uma, uma, uma Obrigada Vocês já aplaudiram a Taté? Vindão! Vai, Tatá, você tá com frio, hein? Vem cá, você cantou pra caramba, hein? Obrigada Puxa vida, maravilha Falar em salto, eu queria mandar um abraço aqui pro pessoal de Porto Feliz Bom, quem vai falar é a Tânia Mara Eu, eu mesma Gabi, essa música é uma das músicas que eu mais amo na vida Que mexe assim nas minhas entranhas A Rita Franklin Vocês são muito corajosas, cara, juro Eu fico aqui, vocês me inspiram Porque cantar essa música, cantar a Rita Franklin Tem que ter muita coragem, tem que ter muito talento E você tem, obviamente Você sabe o quanto eu gosto do seu timbre O quanto eu sou fã, o quanto eu acho você afinada Mas hoje Teve alguns detalhes que não me tocou tão profundo Não me emocionou Eu acho que você tava mais preocupada com a técnica Porque essa música, ela exige isso E gera uma preocupação natural Foi linda a tua apresentação Mas pra mim faltou mais emoção E quando você modificou ali o andamento do refrão Isso me incomodou um pouco Eu que sou fã e que escuto essa música demais Óbvio que quem tá ouvindo de casa Pô, caramba, queria cantar metade, 1% do que você canta Você canta demais, isso é uma coisa pessoal, entendeu? Mas foi lindo, foi lindo E eu amo essa música, foi lindo É só um toque meu E que eu acho que o Caio vai concordar Porque a gente sempre fala disso De pelo menos a primeira parte da música Que seja fiel ao original Aí depois vocês podem brincar, modificar a melodia Fazer a firula, fazer o melismo O que vocês quiserem Eu senti falta disso Por ouvir muito essa música E ter essa memória afetiva mesmo, emocional Do refrão junto com o vocal Só isso, mas foi lindo Obrigada Flávia Noronha Vamos ver se você tem a mesma opinião dela Gabi X, primeiro eu quero elogiar Falar que você tá linda Tá uma miss mesmo, me salto Eu concordo e discordo com a Tânia Mara E com o Caio Por quê? Eu gosto de muitas cantoras que mudam a música Eu sigo várias que mudam totalmente a música E tem uma voz especial E que consegue deixar tudo mais lindo Mas eu também acho que algumas versões Uns clássicos devem ser respeitados Nessa música Talvez que não seja tão popular Assim, pros brasileiros Pessoas que mais gostam São mais específicas Assim, que curtem areta Eu acho que não doi nada Eu acho que não ficou ruim você mudar Eu acho que ficou lindo na sua versão e na sua voz Eu acho que ficou bom Eu gostei Algumas músicas eu concordo com a Tânia Mas nessa eu acho que você mudou e ficou lindo Parabéns Acho que assim Vamos ouvir a opinião do maestro Acho que assim Tá lindo Eu gostei, tá? Eu gostei Eu só dei o toque pessoal do que eu... Não vou brigar, hein? Eu falei maestra Parece que tinha uma voz fina aí Eu, voz fina? Maestro É você Mas ó, eu gostei Gostei muito Gostei muito Você sabe, Raul, quando você tá entre duas mulheres Duas queridas amigas Assim como eu tô o dia inteiro junto com elas Você tem que respeitar o lugar de fala ali de cada uma Eu fico quietinho aqui Espero todas terminarem no camarim idem, hein? Falam, 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 falam E depois eu vou lá e falo alguma coisinha Enfim Gabi, é o seguinte Eu concordo com a Tânia Acho que a ralentadinha Falando até da ralentadinha ali Eu acho que ela caberia como a cereja do bolo ali na sua apresentação Você poderia ter usado esse recurso uma, duas vezes ali Seria interessante E nas outras vezes ter feito no tempo, como a Tânia comentou Mas, entretanto, tudo que a gente comenta aqui É muito focado na competição musical Isso aqui E algumas questões mais técnicas que a gente aborda Elas não necessariamente servirão para a trajetória e para a carreira de vocês Como, por exemplo, isso que a Flávia falou Ela segue artistas que fazem versões de músicas e que isso se torna interessante Isso aí pode ser uma questão interessante para você no futuro Mas, na competição, às vezes é legal você encontrar esse equilíbrio Aliás, uma excelente escolha hoje Estava tudo muito bonito Um verdadeiro show que você apresentou A gente falou dessa música lá no nosso programa Vamos Aplaudir O Reza Estadeu levou um LP da Carole King Que é a compositora dessa música A gente comentou Foi até uma coincidência Aliás, quem quiser assistir os bastidores do programa Raul Gil Ver tudo o que acontece Acessa lá no YouTube Vamos aplaudir no canal do Raul Gil e no canal do vovô Raul Gostei da sua apresentação Mas a Tânia tem muita razão no que ela fala Você precisa achar esse equilíbrio e encontrar esses ajustes ideais Parabéns Obrigada Miss Até daqui é pouco Obrigado.